Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Professor Yomar. Pessoal, essa playlist que nós vamos iniciar agora é de Estática. É mais um conteúdo da Tânica, perfeito. E essa playlist vai ser dividida em seis episódios, exatamente, seis aulas. A primeira vai ser de Centro de Massa, Longe, Equilíbrio do Ponto Material, Aumento de Uma Força, em seguida a quarta aula, Binário ou Cogado, a quinta aula teremos Equilíbrio do Ponto Extenso e, por último, a sexta aula de Capotamento. Tenho certeza que você vai curtir bastante essa playlist. Então, ó, bora, esse massa pra caramba, tá bem? É isso aí, meu povo! Bora, bora, bora pra aula! E hoje é dia de Centro de Massa, na playlist de Estática. Vem comigo! Olha só, vamos iniciar nossa aula mostrando o que é o tal do Centro de Massa e entender o seu conselho. Observe essa figurinha aqui. Eu tenho uma haste com duas massas em suas pontas. Observe que a Massa 1 é maior, Massa 1 é maior do que a Massa 2. Tradicionalmente dá pra ver isso aí. Estão apoiadas sobre dois apoios. Perfeito? Bom, o que eu vou fazer? Eu vou trazer pra vocês aqui, colocar um ponto. Onde será que, quando eu retirar esses dois apoios, uma coloração de madeira, ele vai ficar vibrado? Bom, o que a gente tem que analisar? Vamos primeiro. Então, eu posso trazer mais pra esquerda, mais pra direita. Exatamente. Bom, nessa posição, será que vai dar bom? Não, hein, professor? Vamos colocar o seguinte? Vamos ficar bem no meio? Pronto. No meio, distâncias mais. Agora você vai retirar as barras de madeira. Lá? Já era de se esperar que ia acontecer isso aí. Vai ao máximo. Quem nunca brincou de gangorra já percebeu isso. O que fazer? Vamos retornar à situação. Vou colocar mais uma vez as barras. Em seguida, fazer agora pra mais próximo da Massa Maior. Você lembra que eu paro ao lado da Massa Maior? Então, a gente vai lá. Vou retirar e vou tudo equilibrado. Feito. Agora, tem que calcular isso aí. O que acontece nesse ponto? O ponto é esse. Vem comigo, ó. Esse aqui eu vou chamar de centro de massa, onde é o meu polo, onde serve as distâncias aqui, ó. D1, distância D2. É fácil ver que a distância D2 é maior para a massa menor. E a distância D1 é menor para a massa maior. Aqui, eu vou ter força peso, que é a massa de gravidade local. Do lado de cá, também força peso, massa de gravidade local. Eu posso perceber que existe uma linha normal. Portanto, esse aqui vai ser meu polo. Ok? Polo. Beleza? Bom, naturalmente, a gente tem que calcular o equilíbrio. Ou seja, o somatório dos momentos da situação que eu fiz anti-horária, que é exatamente igual ao somatório dos momentos do sentido horário. Onde tem o sentido anti-horário? Percebe? Lado de cá. Fala. Anti-horário aqui. Aqui o anti-horário. Então, lá. Aqui é o anti-horário. Como eu calculo o momento? Simples. Calculando o peso. Vezes a distância até o polo. Ou seja, V1 vezes D1. O que ocorre no sentido horário? Horário, lado de cá. Esse movimento natural seria desse lado. Então, V2 vezes 2. Perfeito. Bom, o que é o peso? O peso é massa vezes gravidade. Vamos colocar massa vezes gravidade vezes a distância. Mas que distância é essa? Eu vou trazer uma linha de abscissa. Vou considerar que esse ponto é zero. Esse ponto vai ser o X1. Esse ponto será o X2. Finalmente, aqui eu vou ter a X média. Média ponderada. Vou fazer uma média ponderada desse processo. Beleza. Continuando aqui com as equações. M1 vezes G, D1. M2 vezes G, D2. Observe que as gravidades são as mesmas. Então, eu posso cancelá-las. Então, qual é a distância D1? Observe. Bom, do lado de cá, qual vai ser a distância? D2 vai X ponderada, X barra, até X2. Portanto, eu vou pegar X2 menos a X ponderada. Vai falar assim, pessoal. Bom, eu posso aplicar uma distributiva aqui. Assim, do lado de cá. Vou ter M1, X ponderada, menos M1, X1, M2, X2, menos M, X ponderada. Posso trazer o que é cumprido para cá e esse camarada para cá. Vou ter M2, X1, X1, mais M2, X2. Bom, eu quero descobrir exatamente esse ponto. Tanto, o que eu vou fazer? Fazer as massas para o outro lado. Então, eu chego à consideração que X ponderada vai ser a massa do elemento 1 vezes a distância X1, mais a massa do 2, X, X2. Tudo isso dividido, então é só matar as massas. Ok. Isso vai ser sempre assim, professor? Sim. Só que observe. Aqui eu tenho uma expressão, só no X. Quando ocorrer, a figura plana tem duas dimensões. Vamos lá. Centro de massa e duas planas. No caso de uma figura homogênea, o centro de massa estará sobre o cimento. Ou seja, o círculo tem um no seu centro. O centro de quadrado, as mesmas distâncias de dois lados. Portanto, ocorre um quadro semelhante. Vamos lá. Vamos trabalhar em cima disso. Aqui eu tenho o retângulo. É fácil ver. Ele é simétrico dos lados. Portanto, é muito fácil perceber que a base, a metade dela, ok? Então, esse centro de massa tem que estar alocado nesta linha. Bom, se você for olhar a altura, você vai observar que a altura também é simétrica dos lados. Desta maneira, vamos trazer esse centro de massa para o centro. Portanto, aqui temos o centro de massa de altura completamente. Essa aqui também é totalmente simétrica. Observe que a barra dela não é a mesma. A barra dela é a sua altura, assim como as suas laterais, não são simétricas, mas se fecham em cima. Desta forma, olhando na vertical, eu vou perceber que ela pode ser dica que é o meio. Pronto, se é o meio, meu centro de massa tem que estar alocado sobre essa linha vertical. Se ele está sobre essa linha vertical, eu vou observar agora a linha. Bom, a linha vertical é fácil ver. E eu vou para um ponto chamado de paricentro, exatamente um terço de sua altura. Um terço de sua altura. Perfeito. Então, para um triângulo, esse aqui é um triângulo, isósceles, desculpa, é isósceles, exatamente. Dos lados iguais a isósceles. Significa que o centro de massa está a um terço de sua altura. Beleza. Pessoal, e se for um triângulo e retângulo? Pronto. Temos um retângulo aqui. Eu vou utilizar a mesma ideia do paricentro, ou seja, um terço de sua altura, um terço de sua base. Então, eu vou ter um centro de massa, paricentro, que é um terço de sua altura e um terço de sua base. Chega nesse ponto. Show! Isso é para um triângulo, ok? Agora, vamos pensar em uma figura como um trapézio, beleza? Um trapézio é um diferente. Vem comigo, ó. Trapézio. Trapézio. Vamos colocar alguns valores para esse trapézio. Trapézio tem uma altura de 30 centímetros. A base deste 60, observe a base menor de 30 centímetros. Então, eu posso analisar esta figura de um trapézio com o centro, quadrado, triângulo. Isso que eu vou fazer. Já sabemos que o centro de massa de um quadrado tem que ser exatamente o centro. Então, isso que é isso. Enquanto que esta figura, vou usar o baricentro. Bom, eu vou considerar que como esta figura é a metade desta, metade de massa, M. Então, esqueça de aqui, que é o quadrado de 2, M. Observe, ó. Este triângulo, este, então, somando os dois, é o baricentro. Perfeito. Vamos lá. Como eu disse anteriormente, aqui é fácil ver. Então, para o triângulo, começar no baricentro. Então, um terço da base, isso dá alto. Desce 40. Agora, vamos lembrar daquela equação. O produto, massa, uma posição mais um produto da outra massa, são dois, são a parada das massas. Sendo assim, eu tenho o centro de massa do quadrado e o centro de massa do triângulo aqui. Vou fazer a média aplicada entre as duas. Vamos. Quero em X, dois, principalmente em Y. Em X, vai ser M1, X1, mais M2, X2, mais M1. Ou seja, eu posso somar quantas figuras eu puder aqui, dividido pelo somatório das massas, até M1. Sendo assim, como eu tenho só duas, eu vou pegar somente essa parte. X1, X, X barra, desculpa, barra, que eu estou esponderado, vai ser o M1, 2M, vezes 15, mais X, M, vezes 40. E aqui embaixo, aqui vale 2M, e esse cara vale M. Portanto, 2M, M. Em seguida, observa-se que fazendo essa equação, 5,70 sobre 3M, cancelo os 2M, e eu tenho um valor de aproximadamente centímetros. Centímetro é a unidade padrão utilizada aqui, que foi em centímetros. Agora, eu tenho que fazer a mesma equação, não para X, mas para Y. Y, Y vai ser M1, X, Y1, 2, 2, mais M, e embaixo, N. Bom, quem vai ser o M1, vezes M? Qual vai ser o valor em Y1, vezes 15, então, 2M vezes 15, do lado de cá, M vezes 10, com 2M mais M. Chegamos, então, à condição de 40M, por exemplo, cancelamos isso, e esse valor será de 13 centímetros. Então, olha essas medidas, em X, 23 centímetros, em Y, 16 centímetros. Retornando aqui para a imagem, onde fica 23, onde fica 13, traçamos uma galela, vamos a esse ponto, portanto, esse ponto é justamente quem? O nosso centro, massa. E aí, o que vocês acharam, pessoal? Gostaram da aula? Bom, uma média de 13 minutos, estou de bola, te aguarda, então, para a aula de 2, equilíbrio do ponto material, beleza? Ó, deixa o seu like, tá? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus, Bom estudo, tchau!